E aí e aí e aí e aí e aí e então morreu perdeu runas agora aí é uma boa eu quero ver agora como que chega lá e é eu só vou te ajudar a limpar o caminho aí você entra aí na caverna aqui debaixo e a gente encontra lá dentro bem aqui embaixo de mim e a e não põe embaixo aqui ó é claro que tem ó e não 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 nós vamos dar a volta né nós vamos limpar todos aqueles bichos dali e até você entrar aqui nesse nessa rua que tá vendo o que não vi não eu tô vendo mas assim aquela cidade não entrei não é aquela cidade ainda é da árvore ali eu não fui lá não e aí deve ter voz lá né assim que nem tinha na outra no outro mapa e é isso bora da volta por aí não vai dar não essa roupa aí mano trocar ainda não curtiu muito não E aí a área nova né mano assim aparentemente aqui é tudo tóxico né tudo é tipo de tóxico e aí e aí vamos tentar encarar esse esse e bora pô bom então mas tipo tem que ser sozinho não pode chamar atenção daquele outro ali não hein ó ó fora que tem um aqui na direita um branco esse branco chama atenção dos outros em e vem para cá na direita ali ó é bom é bom é bom é vamos fazer ele vim para cá ó taca as bolas nele mas o rochedo nele preparado deixa ele vim 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 ó louco velho ah ah você mandou o pedrilhante nele mano e aí e ó conta aí conta e atira Vai, 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 vai As vinhas pegaram, cuidado Pedrilhante, pedrilhante Boa Você tem um selo aí? Não, deixa eu, deixa eu Tô usando Não, não, não precisa não Ah, tá É Pô, mas é só o... Ó, vamos chamar esse branco primeiro aqui, ó Porque é o da direita Manda um pedrilhante lá nele, calma aí Nada, vamos pra frente dele Vai Nossa Boa, boa, boa Espera, espera Aqui na esquerda agora, na esquerda Sim Boa Boa Não, tem graça, mas só que é lá dentro da caverna, né Ó, vê se tem item Vê se tem item pra você aí, na... por aí Ó, tem uma semente dourada aqui, vem cá Ó Ó, semente dourada ali também Aqui, ó Se você tiver duas Já aumenta lá depois, tá? Puts, pior que o caminho vai tá cercado de cachorros Ainda tem um 4, não A gente tem que... Deixa eu ver aqui Pô, pior que esse aí é diferencial, tá vendo que ele tá possuído Vai, atira Ai Caraca, ele vem tipo uma britadeira, maluco É, rocheiro, rocha, rocha, rocha nele É Boa Tsunou Boa Já sabe, né, o caminho, né Ó, ó Mas vamos descer aqui, será que dá queda? Deu a volta em tudo? Não O que foi? O que, mano? Pra mim é É, sim, sim, sim Não, não foi não Essa área aqui não foi Só na caverna só Então, mas Assim, você quer Vê ali primeiro Antes de entrar na caverna? Porque Assim, na caverna Eu vou ter que sair do jogo Pra poder Respondar lá dentro, né Aqui não Você quer limpar então Que essa área aqui, né Vamos subir lá Ixi Ah não, mano Eu ia falar que era o carrossel ali, ó Mas ainda não Ó, tem uns soldados ali naquele Naquela torre ali Tem uns soldados Nossa, tem a cachorrada aqui toda, hein Ó, eu vou É, eu vou ter que chamar os cachorros pra cá, velho Como assim Como assim tá dizendo Ah, ó Tem um guerreiro aqui, ó Pedra nele Pedra Ó, louco Boa Ó, tem um outro aqui Só que Puts, pior que Aqui tá cheio de cachorro, mano Vai Chama a atenção dos cachorros Vai ferrar, hein É, aqui, ó Aqui pra frente, aqui, ó Ó, louco Eu vou na pedra pra stunar, mano Pronto É, então Ué Tá vendo ele Vando dano ali, mano Não sei se é ele Ó, tá vendo ali, ó Ó Ó Ah lá, lá 13, 24 É ele mesmo, ó Ué Ah lá Ah lá Vindo agachado ali, ó Caraca Ah lá, Deus Deixa ele chegar perto Pera, pera, pera Economiza Calma É, só esse aqui Só, né, ó Esse aqui, ó Putz, pior que Eu tenho só um frasco, hein Não, quem tá morrendo é o Era o cara, né Pô, mas aí Você viu que ele tava vindo agachado, mano Eu ganhei runa Eu ganhei runa E você ganhou também Não, tô falando Ah O cavaleiro com o cachorro Ih Eu vou querer ficar assistindo a luta Ou, ó Estunou Ixi, errou Ele tá errando Nossa Nossa A gente tem que ir aqui Não, pô Aqui é direita A caverna aqui pra direita Então vem, vamos Desce aí na frente Aí na frente do Do cachorro Vem, pô Direita Direita, direita, direita Cadê você? Desceu? Aqui tá limpo Aí, bora Eu tenho um frasco de mana E food E food A barrinha Acho que dá pra limpar É aquele Aquele pássaro que tá ali Pô Mas aí Assim, você viu que Assim, que a pedra Contra esses Esses invasores aí Dá muito dano, cara E a clássica Assim, que o povo Tá escolhendo mais É só morar Você reparou? Ó, louco Dois dos invasores de ontem e hoje É tudo Foi tudo É, uma moral Mas só que é É build Deles, né Que eles usam Os players usam Ó, tem um pássaro ali na esquerda Em cima Que vai chamar a atenção dele Tá Ó, louco Ó, taca a pedra no cachorro ali No cachorro não No pássaro Hum, não sei se vai chegar não É Acho que vai chegar pelo menos uma E aí Fica aqui do meu lado E taca Vai Porque ele vai Ele vai Ele vai É Isso Boa John Boa, John Você viu que ele, né Ó, se ele Terminasse essa animação aí Que ele fez da boca, mano Acho que eu ia morrer, cara Não ia dar pra mim, não Ô, louco, mano Magia, né, mano Sim, sim Comprei, mano Comprei lá Com a bruxinha lá, né Tem o que? Então Então, filho Aí que é caverna, doido O que que tem ali? Ah, não Acho que não é nada, não É nada, não É isso Eu vou sair do meu mundo Daí a gente se encontra lá dentro Daí Ó, é Coloca Negócio pra você A semente dourada Adiciona uns frascos lá Olha pra mim aí O que 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 Um